Rapaziada, hoje nós vamos andar de gol turno! Mas o cara não posta, o cara não posta Tem que abastecer Mas nem andei com o carro Aquino taca um pouquinho Olha o golpe Marques Gramado É álcool? É álcool Caramba O bagulho é turbo mano Bora começar o vídeo Oi eu sou o Thiago Reis e mulekada Você que acompanha esse canal sabe que a gente Deu de presente pro meu irmão Um kit turbo pra ele colocar nesse golzeiro Agora sim Cadê ele? É o Teco? Agora sim Aquele desvio tá fazendo jus Agora sim Olha quem que eu trouxe pra testar com o 2 o carro novo Mecânico né Mecânico Eu nem acelerei o carro do Teco A gente já teve que parar pra poder Abastecer o carro E agora o carro tá no álcool né mano O carro faz jus a 1.8 turbo Teco como é que ficou? É uma porcaria Fez o motor inteiro Vamos ver Vamos mostrar o kit turbo que você ganhou Teco Hã? Presentinho de grega hein Nossa Nossa Caramba mano E aí né você curte turbo ou não? Demais É massa né mano Não adianta o cara falar O cara que tem um golzinho turbo ele tem tudo na vida Eu tenho agora tudo mesmo Só em filme É de verdade mesmo Dor de cabeça Dor de cabeça Então galera só pra vocês poderem entender É que no outro vídeo não ficou muito explicado Mas basicamente eu comprei esse kit pro Teco Mas ele veio sem caburador né Teco Eu não sabia O Teco teve que comprar um caburador Pagou quanto você falou? 450 450 E aí pra sorte do meu irmão Que nem a gente deu o kit Deu a montagem Teve que fazer o motor do carro Teco Teve que trocar o virabrequim Mas se não trocasse tá ligado Ia parar o carro rapidão tá ligado? Aí já fez já Já zerou Aí zerou Tudo novinho Tudo novinho Então agora a gente vai fazer o seguinte A gente vai sair agora Carro abastecido A gente vai testar agora o carro tá ligado? Aproveitar que tá chovendo Dá pra queimar o pneu Tem que colocar aqueles baldes no capô aqui né Ah verdade Teco Tem que colocar os grampinhos aqui ó Fechou mulecado? Então deixa o like E bora testar O novo Gol Quadrado do meu irmão turbo Bom galera seguinte como vai tudo tranquilo por aí? Ó parei o vídeo rapidão Tá bom? A gente vai falar da Blaze Nossa patrocinadora Se você tá ligado que ajuda a gente né Fazer uns vídeos legal E eu quero apresentar pra vocês a Blaze Porém você precisa ser maior de 18 anos E galera só tá utilizando aquela grana Que realmente não vai te fazer falta tá bom? Vamos lá então Já estamos dentro da Blaze aqui Dentro da plataforma da Blaze E tem aqui do lado os jogos né Os mais famosinhos que são Crash Double Slide Miners Dice Limbo Limbo E também o modo Tower Tá bom? É vamos fazer o modo Tower hoje Tá bom? Ó duzentinha tá aqui Vou colocar no fácil Cliquei em começar Como que funciona esse modo galera? Basicamente eu tenho que ir retirando né Esse aqui ó ó Não não é esse aqui É o que você não pode fazer É acertar as caveirinhas aqui entendeu? Ae Uh beleza acertamos uma tá bom? É isso que você tem que fazer A ideia é você tentar chegar até o topo Tá bom? Por quê? Porque lá no topo né Ele vai te pagar bem Confia em mim tá bom? Então antes da gente começar também Lembre-se que a Blaze agora está com suporte 24 horas Pra te atender e tirar todas as suas dúvidas Tá bom? Vamos lá então? Ó Você pode ir pra cá Ó você pode ir pra lá Para só ter subido reto Ó Beleza Vamos lá Mentira Cheguei É isso aqui que você precisa fazer Tá vendo? Ó lá ó 2.468 retirar Blaze pagou Tá na cota moleque Vocês viram aí né? Então ó Pra fazer um depósito Clica aqui em depósito Tá vendo aqui ó Escolhe o melhor método de pagamento Porém o Pix É o mais recomendado Porque ele cai Na hora Tá bem? E aproveita também Deixa eu ver como é que tá aqui Hum Talvez a gente poder fazer Fazer um mine rapidinho Ó O minezinho Tirar 5 diamante ó Minezinho e 5 diamante 1 2 3 4 5 mais 1 6 Pronto Aí Tranquilo tá ligado? Ó Na calmaria molecado beleza? E lembre-se que se você entrar agora com o meu código Blaze Thiago Você que é novo aí acessa agora Vai lá Entra na Blaze Eu vou estar dobrando o seu valor em até mil reais Beleza? Agora não perde tempo Deixa eu ver se tu pagou Pagou Agora bora voltar pro vídeo Bom molecado Seguinte de abastecendo Eita Carica Que o bagulho ficou barulhento hein? É barulhento hein? Aquele escape é bom É só o cano É só o cano Ó Ó Nossa Tego Pode dar uma chicada Tego? É agora rapaziada É isso que você tá novinha É É É É É É É Pra ficar pulzando Querendo Ah vamos fazer graça Não quero que quebra Porque é caro né rapaziada Mas de primeirinha até Pra sair com ele é mais gostoso É 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 Cara ficou muito bom Não tem quinta, né? Quase tem quinta, né? Uau, que saudade do meu carro, mano Sorte sua, né? Se é bom, tinha rodado Segura, Pé Nossa, Pé, que ele morre, não vai virar Pode virar Meu Deus, se não quebrar hoje, não quebra mais Ih, tô dando nem 600 Mas eu mesmo Mas se quebrar o tabinho, é dar a garantia, cara Ah, sim O que foi? O que foi? Acha que já parou Pode ser alguma coisa Tô falando sério Quebrou Vai lá fora pra mim Sem fumar um pouquinho de fora Vamos reagir ao vídeo Vai, Teco Esse cara vinha de louco Esse vlog é legal, né? E o barulhão Ah, ele não viu ainda, mas tem cash tank também, tá? O pneu, fila da... Nervoso demais Nem eu te aviso, cara Ave Maria Mano Louco Sensacional Bagulho tá muito bom Tá de primeira ou de segunda? Ah? Tá de primeira ou de segunda? Primeirinha sem forçar Mano, é forte, mano É um rodo, hein? Nossa, o barulhinho aqui fora é muito massa É, ficou muito bom, né, cara? Gostei! Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Aí ele tá filmando pra dar melada Bom, galera, vocês viram e demos uma patinadinha É que também tá molhado, entendeu? É, ajuda, fica mais fácil Mas o que é também do meu Gol? Hã? Como que sai a fumaça da frente? Como que você tem que mandar fazer? Colocar Cara, hein? Não é? Eu gastei, na época, quatrocentão Que quatrocentão? Tá louco? Te juro Eu lembro, você gastou mais de mil real, Malu Você tá pagando, eu tô sabendo Tá pagando pra onde? Vai mais de mil? Claro que foi Tem que trocar o bagulho do câmbio também Você tá com o carro agora Do agrado, do jeito Do jeito com o leque, tem que ter o bagulho, mano Bora ver de novo Tem que fazer a suspensão dele, né? Que vai com a agulha e cortar tudo Não, mas ainda assim não tá tão ruim, mas vamos fazer É Sim Tem que colocar as moda original, sabe? Ah não, deve ficar muito alto Tem que deixar desse jeitinho, tá? Então O que que é legal? Os reloginhos, o certo era você colocar A luzinha que acende com troca de marca, sabe? Ah, então, eu já vi já quanto que é Quanto? Ah, é caro também, hein? Tudo é caro, louco? É caro, vai mexer com troca É porque tudo tem marca, né? Aí os que funcionam direito, ele falou que vai pagar uns 800 Nossa, tudo isso? Só numa luzinha Só numa luzinha O tri-step eu tô vendo pra pôr já também Olha o bagulho, mano De primeirinha tá a canhão, viu? É, mano Olha lá a polícia Aí a gente desespera Hã? Primeira que tem que esticar as piloto Segunda, né? É, a polícia tem que passar assim, né? Vixi, mano Tem que cortar a entrega Tem que cortar a entrega É, só por causa do escape, só Ah, mas eu... Eu não sei como funciona, eu sei que Aparentemente, na época em que a gente vive hoje O turbo só pode usar se for legalizado Ah, não É se pegar Ah, é só dar um... Hora que for pra abrir o capuz Você arrebenta com a erdinha, não abre Como é que ele vai vir? Ah, é boda, né? Nada a ver esse bagulho, né? Você legaliza e pode andar Pode ferir, legalizar e não legalizar Não paguei e não posso mais Ah, é só me dar aí o... Pelo amor, né? Vale e já é Tem que ir lá em São Paulo fazer o que foi Teco, ó, gostei Faltou um freio de mão pra nós dar um cavalinho de pó Ainda bem que não tem, né? Hã? Ainda bem que não tem E você vira aqui, ó Não, já Responde, mano Mano, de verdade Eu asmei E eu também Com o pezinho pra essa vaga, viu? Ó, Teco Deu... Deu tudo certo Tempo de vídeo aí gravado Não quebrou ainda Não quebrou E ele ficou mais gostoso da lindinha, ó Pô, pra lá pra você Você parar no lugar E o cara tiver outro tipo Ficar no assusto com o barulho que tá tentado Com o assusto Ficou bonito Olha, mano Daí dá pra mexer Pra colocar mais pressão daí Parabéns, o seu não tá mais gostoso que o meu Porque o meu tava ajeitado já pra tipo A maçaneta O seu tinha mais coisa É, mais gostoso de acelerar, tá ligado? Mas de barulho o seu tá... É porque o seu tinha escape Esse aí tá direto Ah, então é isso Se você tirasse ia ficar igual E você vai deixar assim Ah, então Eu quero ver pra colocar o escape Porque é muito barulhinho demais Mano, sensacional, molecado Então, de verdade Vocês gostaram Deixa muito like Vai lá no canal do meu irmão Acompanhar, se tá gravando Você tá postando vídeo? Lógico Tem certeza? Tudo que sair do carro tá lá Então tá bom Passa os vídeos lá Vai lá curtir, mano Que tá aí o projetinho Saiu, né, do papel Graças a Deus Com uma caixa cheia de coiseira aí no dentro Usado E virou esses bobos da hora aí, fechou? É isso Acabou indo nessa Muito obrigado Valeu e... Nossa, gente Tchau 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 Tchau